A palavra de Deus vem, gente, e dá certeza para a gente, confirma aquilo que está inquietando o nosso coração. Em Mateus 6, 34, ele nos fala assim, ó, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu sei que a gente, às vezes, não consegue controlar os nossos pensamentos, a gente acha que o pensamento é que controla a gente. Mas a hora que você entender que é você quem controla os seus pensamentos, e tomar posse disso, você vai começar a escolher melhor sobre o que é que você vai matutar. Claro que passam muitos pensamentos na nossa cabeça, mas a gente escolhe o que é que a gente vai reter, Onde é que a gente vai ficar a cara minholando, sabe? Escolha pensar no dia de hoje. A Bíblia também fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E se tem ansiedade no seu coração, apresente-te para Deus, em forma de oração, súplica e já com ação de graças. Porque tudo que ele faz é bom para aqueles que o amam. E é com ele que a nossa vida vai ser cada vez melhor. Respira, solta o ar, lembre-se. No momento de angústia e de ansiedade, antes de agir com impulsividade, respira. Respiração completa de inspirar e expirar. Tá bom?